Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Se não ser vontade para ligarem as câmeras, para a gente ter um contato mais próximo. A Fernanda já está aí do primeiro trabalho. A Nair. A Nair Sten está por aí. Está. A gente já pode começar. A Aline e Cícero, que são os primeiros trabalhos. Cícero está por aí. A Aline, eu não identifiquei aqui. Bom, de qualquer forma, para não ter atraso, vamos começar. Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Ana Marta, aqui da Universidade Federal de Berlândia. Vou coordenar essa sessão juntamente com o André Santos, da UFMG, e com o Gabriel Afonso, de Sente. É um prazer estar aqui participando desse congresso com vocês. Espero que a gente tenha uma ótima sessão, bastante produtiva, que a gente possa, apesar do pouco tempo, discutir um pouquinho cada trabalho. André, você gostaria de falar alguma coisa, pessoal? Gostaria também de dar as boas-vindas e desejar que a gente tenha uma sessão interessante, com bastante discussão. Eu vou aproveitar, Ana, e já pedir para quem tiver perguntas, para os trabalhos, que identifique o número do trabalho para a gente. As perguntas podem ser postadas aqui no chat da sessão mesmo. E aquelas que não foram selecionadas para serem respondidas aqui, por causa do tempo, a gente vai se encarregar de postar lá no chat da área da sessão e convidar os autores para que eles respondam essas perguntas na área da sessão técnica destinada. Então, desejar a todos uma ótima sessão. Ótimo. Bom, obrigada, André. Gabriel, quer falar alguma coisa? Olá, boa tarde a todos. Apenas desejar uma ótima sessão e que vocês aproveitem bastante. Obrigada. Então, agradecemos aí o pessoal da Softaliza também pelo apoio técnico. Bom, então, a nossa dinâmica aqui, nós vamos falar sobre os quatro primeiros trabalhos. A gente tem três blocos para falar de cada quatro trabalhos em cada bloco. Então, a gente já tem aqui algumas perguntas para fazer para os autores. E, para ficar mais dinâmico, eu pensei de o próprio autor ligar seu microfone, falar o título do trabalho, se apresentar, e aí, em seguida, eu e o André conduzimos as perguntas. Tudo bem para vocês, será assim? Então, vou pedir a Fernanda Garbim para iniciar. Ok, boa tarde a todos. Então, eu sou a Fernanda, eu sou professora do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Pampa, aqui em Jé, no Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai, bem aqui ao sul do país. Também sou doutoranda em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu estou com um pouquinho de instabilidade no sinal da internet, mas já estamos acostumados a essa situação, nessa altura, nessa altura do campeonato. Enfim, o trabalho, então, é intitulado O uso da simulação para o ensino de engenharia e aplicações em cursos de graduação brasileiros. Obrigada, Fernanda. Eu tenho uma pergunta para o seu trabalho, que é a seguinte, inicialmente parabéns pelo trabalho e pelo estar fazendo pós-graduação nessa área de educação, doutorado. Eu gostaria de saber, porque eu vi que você fez uma revisão bibliográfica, Em relação aos trabalhos que você pesquisou e estudou, né, quais, como que foram avaliadas as competências adquiridas? Assim, formulários de percepção dos alunos, ou tem algum outro método para identificação e avaliação dessas competências nas atividades? Então, esses trabalhos trouxeram diferentes relatos sobre o desenvolvimento de competências, né. Alguns deles trazem o uso de questionários com instrumentos de autoavaliação, em que os alunos geralmente indicam numa escala, pode ser a escala Likert, por exemplo, o seu desenvolvimento com relação a alguma competência específica que é avaliada. Outros trabalhos já não trazem uma coleta de dados tão estruturada. Muitas vezes se apresenta apenas a observação feita pelo pesquisador, ou até mesmo o relato de algum estudante, por meio de entrevistas, que também é um meio estruturado de obter as respostas, mas não com uma amostra tão significativa, né. Então, a gente tem principalmente essas três formas de coleta, a observação do pesquisador, o uso de entrevistas, e também o uso de questionários de autoavaliação. Certo, obrigada. Porque eu acho que às vezes é difícil, né, essa coisa de identificar a competência. Exato, eu identifico esse como um grande desafio, né. Inclusive, é um desafio que a gente tem agora com as diretrizes, as novas diretrizes curriculares, porque, claro, já se falava de desenvolvimento de competências, mas isso talvez esteja mais explícito agora no documento. Os currículos estão sendo organizados nesse sentido, e como fazer essa avaliação? Eu acho que essa tem sido uma reflexão de todos os professores, né, e de todos os cursos de engenharia nesse momento. Será que a prova é um instrumento adequado? Será que o aluno com autoavaliação consegue fazer essa avaliação? Somente ela é suficiente? Ou então por projetos, né, será que aqueles projetos desenvolvidos durante a disciplina, ou o curso, eles são suficientes para que o aluno consiga demonstrar o desenvolvimento de determinadas competências? Então, acho que são diversos questionamentos que surgem nesse sentido. Essa pesquisa que eu fiz, ela faz parte de uma pesquisa maior, que é a minha de doutorado, em que eu trabalho com desenvolvimento de competências e uso da simulação. E o que eu tenho adotado, então também trazendo, né, eu sei que não está nesse pouco do artigo, mas já linkado a tua pergunta, o que eu estou trazendo como instrumento na minha pesquisa é justamente a autoavaliação e também os projetos, né, desenvolvidos pelos alunos como uma fonte de dados e de certa forma a comprovação daquelas competências que foram desenvolvidas, né. Legal, muito bom. Depois a gente pode entrar em contato, que eu tenho interesse na sua tese. Fico à disposição. Obrigada, Fernanda. Então, agora vamos convidar a Nair Sten, para nos falar sobre o seu trabalho, falar o título e se apresentar. Boa tarde, né, meu nome é Nair, tá? O meu título é a parte de microatividades. Peraí que agora não está abrindo aqui. Eu tenho aqui, microatividades avaliativas como estratégia de engenharia, como estratégia, desculpa, como estratégia de engajar alunos ingressantes na disciplina de física. Isso, né, essa, você tem que ter desculpas, porque você deu um exemplo de uma pergunta, acho que foi você que deu um exemplo de uma pergunta, eu respondi ali no, no, a disciplina como, não tinha notado que era um exemplo, sim, achado que era uma pergunta, né. Meu nome é Nair, eu sou professora de física no curso de engenharia da Mauá, né. Esse trabalho foi uma apresentação, é um, desenvolvido pela equipe de física 1, juntamente com os professores Rodrigo e Otávio Matassoglio, né. E a ideia inicial é, assim, a gente fez esse trabalho no primeiro trimestre desse ano. Então, eu não sei qual que é a repercussão para a futura, para próximas disciplinas do curso que dariam sequência aí à física 1, né. Então, mas nesse primeiro trimestre, eu acho que todos concordam comigo, foi bastante crítico, porque a gente ficou na fase vermelha, né. Então, não eram só as aulas de teoria que a gente tinha que fazer mediadas por tecnologia, assim como as aulas de laboratório, que é extremamente frustrante para um aluno de engenharia, que eu acho que as pessoas, que eles entram na engenharia, por isso que ele põe a mão na massa, né, vamos dizer assim, e então, fora o fato daquela expectativa, né, o aluno ingressante entra sonhando com o mundo da faculdade, agora estou na faculdade. E o contato deles com os colegas fica bem comprometido, né. Então, ao desenvolver essa atividade, foi tentar manter a interação entre eles, mesmo que sendo online, através das salas simultâneas do Zoom, né, e tentar trabalhar um pouco com a heterogeneidade de turma, dos alunos que ingressaram, né, de um colegial, às vezes, com problemas, né, e fora o fato de que o próprio colegial deles deve ter sido online, porque o ano passado a gente já teve esse problema da pandemia. Então, para não tornar o aluno frustrado com as dificuldades que eles possam ter, e, ao mesmo tempo, não desmotivar o aluno que já tem lá a sua formação. Então, a gente trabalhou com essas micro-creatividades, discutindo conceitos, mas com uma estrutura diferente de questões, né. Inclusive, Nair, vou te interromper só um pouquinho, porque a gente tem uma pergunta, acho que o André pode fazê-la para você, que aí, de repente, você já pega um gancho e continua. É verdade, Ana e Nair. A pergunta era mesmo só um exemplo, mas a professora Nair foi bastante esperta e já começou a surgir lá. Não, eu queria que desespero, viu? Sem problemas. Mas aí, então, pegando o gancho da pergunta que eu fiz lá, deixa eu ler para todo mundo, né, quem não pode ver ainda. É o seguinte, dos desafios enumerados nos slides rapidamente, como os autores avaliam que a proposição de micro-atividades contribuiriam para uniformizar e motivar os egressos da disciplina de física 1 para as demais disciplinas do curso. Como a professora Nair já falou, esse trabalho foi desenvolvido agora, né. Então, não tem como avaliar as perspectivas para frente, né, no decorrer do curso. Mas, professor, eu queria que você falasse um pouco, então, se essas micro-atividades conseguiram, de alguma maneira, uniformizar essa turma, que a gente sabe que o pessoal veio realmente com uma certa deficiência, né, do ensino médio remoto. Então, gostaria que você apresentasse mais sobre essa parte, por favor. Eu acredito que a parte conceitual está tendo aí um bom andamento, né, atualmente, a maior dificuldade deles é porque a gente trabalha com a modelagem matemática, dos fenômenos físicos, né, o curso físico é um par e engenharia, então tenta modelar através de projetos, de experimentos, trazendo a primeira parte. Essa atividade, na verdade, a parte conceitual é a parte que antecede o equacionamento. Quer dizer, se o aluno não entende o conceito, ele não vai conseguir equacionar, só que quando ele chega na fase de equacionar, ele também sente a dificuldade dele na parte de trabalho matemático, né, de resolução de equações e etc. Então, a parte conceitual, eu acredito que essas micro-atividades tiveram sucesso nesse sentido, tá, principalmente mantendo a interação entre eles, não frustrando o aluno ingressante que veio com dificuldade, porque ele chega, vai lá fazer uma atividade, já tira zero, né, e aquilo vai desmotivando, né, então, quando eles fazem esse aprendizado por pares, eles discutem, aprendem, corrigem a atividade, mas não desmotiva ele logo de início, entendeu? Então, a gente vai discutir esses conceitos, né, a porcentagem da nota de trabalho deles que essas atividades valiam não era, assim, significativa, mas era uma bonificação, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo, não frustrar o aluno, né, ele vai lá e faz um trabalho, poxa, todos os trabalhos físicos que eu faço, eu tiro zero, eu não sei nada, né? Então, quando ele discute por pares, daí voltava para a sala da turma inteira, discutia com o professor, podia corrigir a sua resposta, a gente mantinha esse aluno interessado no que a gente estava falando. Atualmente, eu acredito que a maior dificuldade deles é justamente a transposição desses conceitos para a parte matemática, mas isso, com pandemia ou sem pandemia, sempre foi um ponto crítico aí, pelo menos para alunos ingressantes, né, em física, em cálculo, enfim, né? Eu acredito que atualmente e agora eles estão mais assim, já evoluíram, né? Eles estão aí no terceiro bimestre, indo para o quarto bimestre, né? Então, eles estão mais interessados em ver a solução de exercício e tal, enfim, mas a parte conceitual eu acho que foi uma atividade promissora, assim, nesse sentido, porque não é só você falar, ah, o que é força de atrito estar, né? Você tinha lá os exercícios tipo ranking, que é classificar, então, você tem essa situação, problema, então, agora, ordene qual que é a situação que o teu atrito vai ser maior, se o seu atrito vai ser menor, né? Então, é um jeito de se tornar interessante, inclusive, para um aluno que domina o conceito, como é que você organizava lá a situação, o problema que ele tinha para trabalhar, né? Eu, particularmente, gosto muito dessas microatividades, né? Independente do formato que elas se apresentem, porque é uma forma da gente segmentar também o curso, né? Às vezes, quando a gente vai apresentar um conceito e o conceito é difícil de ser entendido, se a gente segmenta em microatividades, onde o aluno pode ver o conceito sendo aplicado, eu acho que, particularmente, é mais interessante, né? O aprendizado do aluno, ele acaba sendo melhor. Mas tá bom, muito obrigado pela sua explanação. Ana, com você. Obrigada. Vamos passar agora para a Aline, que está aí presente também, Aline Pimentel. Nós, então, estamos adotando essa dinâmica de vocês mesmos falarem o título do trabalho e se apresentarem. Não precisa apresentar o trabalho, porque a gente vai fazer perguntas, a gente tem perguntinhas para vocês. Então, Aline, fique à vontade. Uma boa tarde a todos, né? Eu me chamo Aline Beatriz, e além de estudante de graduação em licenciatura em Química, sou também aluna de Iniciação Científica na área da Educação, e o nosso trabalho foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, composto por mim, pelas minhas orientadoras, também autores do nosso trabalho. E o nosso objetivo é estar desenvolvendo estratégias pedagógicas para superação do ensino tradicional nas áreas ditas duras, né? Nas áreas ditas duras dentro das disciplinas que contam com o conhecimento de engenharia. No caso, o nosso principal foco de atuação nesse trabalho consistiu no curso técnico em Química concomitante, mas agora com o avanço do nosso projeto, que não é um projeto novo, nós já estamos trabalhando há três anos nessas estratégias pedagógicas, sempre elaborando e reelaborando as nossas práticas. E agora estamos avançando também para integrar o curso de técnico em Química integrado, nível médio, que também tem disponível no nosso campus, e também contemplar o curso de bacharelado em Química Industrial. Muito bom, muito bom. Obrigada, Aline. Ó, a pergunta que nós temos é a seguinte, ó. O uso de plataformas interativas de simulação é bastante interessante para o ensino técnico ou superior. Além das respostas às duas questões aplicadas para avaliação da plataforma pelos estudantes, foi possível identificar, foi possível identificar o que fez com que os alunos diferenciassem entre o muito satisfatório ou o satisfeito uso da plataforma? E aí tem uma segunda pergunta aqui. Além de terem considerado satisfatórios, os pesquisadores verificaram a melhoria no desempenho dos alunos após o uso da plataforma? São duas perguntas. Bom, o critério para diferenciar o muito satisfatório e o desatisfatório geralmente apareceu na parte discursiva dessa questão, em que uns elencaram mais pontos positivos, uns conseguiram elencar mais pontos positivos dentro da aplicação como uma grande integração entre a teoria que eles estavam aprendendo em sala, com a professora regente. Dentro da plataforma, que eles conseguiram visualizar aqueles conhecimentos teóricos dentro da exploração do aplicativo de simulação. E, senhora, pode repetir a segunda pergunta, por favor? Sim. A segunda é se, além de terem considerado satisfatórios, os pesquisadores verificaram melhoria no desempenho dos alunos após o uso da plataforma. Você teve alguma medida? Não. Ah, sim. Após o uso da plataforma, a gente também estava contando com outra avaliação, uma avaliação escrita e uma autoavaliação dentro desse conteúdo de mecânica dos cursos também. Então, a gente identificou não só na avaliação escrita, quanto na autoavaliação, e além de estar conseguindo integrar o conhecimento teórico e o conhecimento visualizado no aplicativo de simulação, eles também puderam avançar no desenvolvimento do conteúdo teórico que eles estavam tendo em sala. Professora Ana, deixa eu só fazer uma intervenção, é que surgiu uma nova pergunta aqui para a Aline, e aproveitando que ela está falando, e a gente ainda tem um pouco de tempo, eu gostaria que ela comentasse a respeito desse questionamento. Vai mais ou menos de acordo com a linha da questão anterior, né? A pessoa perguntou, como foi o retorno dos estudantes ao ter contato com as simulações da plataforma e a capacidade deles extrapolarem as condições de outros problemas? E se vocês tinham também conhecimento de outras plataformas também de uso gratuito? Bom, além do retorno que a gente já obteve por meio da avaliação que a gente promoveu da aplicação de simulação, a gente também observou o comportamento deles e desenvolvimento deles durante essa aula de utilizando o aplicativo de simulação. Então, pela boa relação dialógica que a gente sempre constrói com os nossos alunos, a gente pôde perceber o entusiasmo deles na participação da aula, a gente observou que eles participaram mais comentando, questionando, contribuindo para o desenvolvimento dessa aula, então o retorno deles foi nítido nessa aula, né? Eles tiveram maior participação ativa dentro dessa aula. E a gente tem conhecimento sim de outros softwares gratuitos para desenvolvimento em sala de aula, só que pelo nosso nível de ensino, o nível técnico de nível médio, nós preferimos, nós demos preferência ao PHET porque é o que vai ter mais facilidade para que eles possam utilizar tanto nas suas casas quanto no próprio instituto mesmo. Esse software que vocês usaram, ele tem uma interface mais amigável, né? Para ensino, para alunos nessa faixa etária. Sim, é um software muito dinâmico, porque as ferramentas são muito visuais, as palavras são de fácil compreensão também, muitas variáveis que eles podem explorar e conseguir integrar com a teoria que eles veem em sala de aula. Entendi, muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Aline. E agora vamos convidar o autor do último trabalho, o Cícero, para se apresentar e falar o título do seu trabalho, e a gente inicia a discussão. Boa tarde, eu me chamo Cícero, sou estudante de Engenharia Eletrônica do Instituto Federal de Santa Catarina, e o meu trabalho é o material de apoio ao aprendizado dos conceitos de álgebra e de trigonometria associados às análises de circuito elétrico em corrente alternada. Ótimo, Cícero. Obrigada, parabéns pelo trabalho. E nós temos uma perguntinha aqui, ó. Os autores disponibilizaram os aplicativos para os alunos e docentes? Sim, os aplicativos foram disponibilizados para os outros professores do Departamento de Eletrônica do Instituto, e também os professores que tiveram interesse utilizaram os aplicativos com os alunos durante o semestre. Inclusive, durante a... Enquanto a gente produziu o material, né, a gente priorizou os assuntos que os professores estavam passando naquele momento, né, do semestre, para já ter como disponibilizar para os alunos. Outra pergunta é justamente essa, como que foi a reação dos alunos, né, como que eles reagiram ao aplicativo, né, através do professor ou a exploração da própria ferramenta? Você tem como falar mais como que foi a reação deles? É, então, durante o primeiro semestre, né, em que a gente trabalhou com os aplicativos, não teve tanto um foco em obter esse feedback, mas a gente está trabalhando nesse momento. E, até agora, o feedback que a gente teve foi bem positivo, tanto dos alunos quanto dos professores que utilizaram os aplicativos nas suas disciplinas. É, assim, acho que não teve nenhuma reclamação, a gente obteve muitas sugestões para melhorar e continua trabalhando os aplicativos, aprimorando isso. Legal, muito bom. E aí vocês têm, então, vocês têm interesse de continuar trabalhando nele, otimizando, assim? Sim, a gente tem desenvolvido mais aplicativos, porque tem alguns assuntos que não foram, não são abordados, né, os aplicativos criados até agora. E também a gente tem recebido o feedback dos professores, principalmente, né, de coisas que eles gostariam que fossem adicionados aos aplicativos, que permitem a eles trabalhar melhor com os alunos, né. E a gente vai adicionando isso aos aplicativos, melhorando eles. Inclusive, a gente está com um projeto para fazer mais alguns aplicativos até o final desse semestre agora. A ideia é sempre melhorar essa ferramenta, né. Ô, Cícero. Ah, deixa eu entrar no... Ô, Cícero, e a disponibilização desses aplicativos, ela é compatível com o sistema Moodle, ou qual que é a plataforma que vocês têm usado? A gente usa a plataforma do GeoGebra, ela é uma plataforma virtual, né, é online e é gratuita, então a gente pode disponibilizar para, basicamente, qualquer pessoa com acesso à internet. Então, essa foi, basicamente, a justificativa da escolha da plataforma do GeoGebra para a gente. Entendi, obrigado. Eu que agradeço. Muito bom, obrigada. Nós ainda temos tempo, né, André? Temos, né? Então, assim, se ainda tiver alguém que queira comentar algo, alguma coisa que ficou do seu trabalho, ou perguntar algo sobre esses trabalhos, a gente tem um tempinho. Aqui surgiu uma pergunta aqui, ó. Vocês modelaram circuitos no GeoGebra? Isso? Pode comentar, Cícero? Na verdade, a gente trabalhou mais em cima dos conceitos de álgebra e trigonometria, então, a gente apresentava as formas de onda nos aplicativos e, por exemplo, gráficos de falasores, coisas nesse sentido. Não chegamos a modelar os circuitos no GeoGebra. Só a parte de equações, né? Os aplicativos. Acho que era essa pergunta, não sei se eu entendi muito bem. Inclusive, eu posso disponibilizar o link para os aplicativos aqui no chat, se for interessante. Ah, muito bom. Interessante. Bom, né, então, enquanto o Cícero já está disponibilizando aqui, mais alguém tem algum comentário sobre os trabalhos, ou às vezes quer destacar algum ponto do seu trabalho, mesmo que não teve oportunidade em algum momento? Olha, a Sônia fez mais um questionamento aqui. Qual a relação com circuitos feita? Sou da física e fiquei curioso. Então, acredito que seja para o Cícero, né, Sônia? Cícero, você está aí? Estou aqui. Então, a gente apresentava as formas de onda de cenóides, né, que relaciona com sinais elétricos alternados, né, tensão e corrente alternada, e também a representação fasorial desses sinais. E também a parte de trigonometria, né, a gente aborda triângulo de potência, triângulo de impedância, que são assuntos, são conceitos, né, bem importantes na área de circuitos elétricos. O link que eu disponibilizei, ele é a biblioteca com todos os aplicativos, então, todos podem acessar. Todos os aplicativos estão listados lá, inclusive alguns novos que foram adicionados. Nós podemos disponibilizar eles lá no chat da sessão também? Eu coloquei lá, eu acho que está lá agora. Bom, excelente. Bom, então, como parece que não temos mais manifestações desse bloco, né, eu queria apenas lembrá-los, então, que caso surja alguma pergunta, ainda pode ser postada, né, André, ainda deve ser postada lá no, na área, né, destinada, e a gente pede para os autores darem uma olhadinha e, de repente, responder. E lembrando que lá também nós temos os e-mails dos autores, então, isso possibilita um contato ali, troca de experiências, que eu acho bem interessante. Então, se algum, de repente, né, tem alguém trabalhando com algo similar, então dá para a gente trocar bastante experiência através desse contato, né, que eu acho que é um dos grandes objetivos do evento, mesmo que online, né, gente, nesse novo formato, a gente se adapta e continua encontrando as pessoas. Bom, então, creio que podemos antecipar e passar para o próximo bloco, que vamos ver se estão aí o Lucas de Carvalho Barbosa, o Norimar, o Pedro Xavier e Castelli Pachico, que são os próximos apresentadores. Parece que todos estão aqui, certo? Bom, então, podemos continuar com essa dinâmica, tudo bem? De vocês mesmos falarem o nome do trabalho e se apresentarem já para ficar mais dinâmico. Bom, então, vou pedir para o Lucas, Lucas Barbosa, se apresentar e falar o título do seu trabalho e, em seguida, nós passamos para a discussão. Certo. Boa tarde. Vocês conseguem me escutar bem? Sim. Boa tarde. Tá bem. Então, prazer. Meu nome é Lucas Barbosa. eu sou graduando do curso de Engenharia Mecânica na FURG. Eu fui bolsista de iniciação científica por um ano, uma bolsa CNPq, e depois consegui uma bolsa EPEC lá na universidade, que foi para dar continuidade no projeto que foi de onde originou o meu trabalho, que tem como tema oficinas em modalidade online e estudando conceitos de cálculo de diferencial integral utilizando o Simpai Live. Então, só para conversar um pouco sobre, o Simpai Live é uma plataforma online que a gente pode utilizar direto pelo navegador, que já tem toda a linguagem de programação Python dentro dela para a gente conseguir trabalhar os conceitos de cálculo diferencial integral. E, além disso, também tem já contida nela a biblioteca Sim... Não. A biblioteca... É Simpai. Simpai. Desculpa, eu tinha confundido os nomes. a biblioteca Simpai, que é a partir dela que a gente conseguiu usar os comandos para conseguir trabalhar conceitos mais voltados à aplicação mesmo do conteúdo de cálculo que seria limite, derivado, integral. Então, a gente usa a linguagem de programação em si não para ensinar como programar, mas sim como que a gente pode usar todas essas oportunidades que a gente tem, as ferramentas em si, para conseguir diversificar e explorar os conceitos de outra forma. Então, a gente optou por essa plataforma porque é de fácil acesso, é gratuito, qualquer um pode acessar e também, apesar de ter outras plataformas que também são gratuitas e também dá de usar o Simpai, essa foi a mais intuitiva que a gente encontrou até então. Então, com ela, a gente consegue pegar e fazer todo o esquema de utilizar os comandos sem ter que usar, por exemplo, o idle, que é quando a gente já baixa direto o Python, que é uma interface que a gente utiliza. Então, já colocando direto nele, a gente não precisa pegar e declarar a plataforma, plataforma não, declarar a biblioteca, ficar declarando símbolo, então é ir direto para os conceitos com os alunos. Então, para essa oficina, para as oficinas, a gente utilizou o Meet e essa plataforma. E a partir disso, a gente foi fazendo interações direto com os alunos, montamos as oficinas já deixando exemplos prontos, já deixando os comandos exemplificados, então foi mais ou menos essa a dinâmica direto com os alunos. E os... Lucas, deixa eu só aproveitar e te perguntar com relação, tem uma perguntinha aqui com relação aos questionários de avaliação e feedback dessas oficinas. Como foi? Foram aplicados os questionários para os docentes e para os docentes? Como foi? Após os docentes? Sim, então, desde o início, quando a gente iniciou o projeto, foi tudo iniciado, tanto os temas, tudo mais, foi tudo direto com o formulário para ter interação direta com os docentes e com os docentes. Porque é a partir deles, né, que a gente teria noção de quais são os conteúdos que os alunos teriam mais dificuldade, no caso, quais os conteúdos que os professores identificaram mais dificuldade e também por parte dos alunos, quais que eles estavam tendo mais dificuldade. Então, a gente selecionou para dar prioridade, né, para os temas que foram mais citados. Então, foi tudo com base de formulário e da mesma forma. A gente fazia formulário para inscrição porque tinha um limite de vagas para conseguir dar atenção para todos, né, e conseguir suprir dúvidas e tudo mais. E, no final, eu disponibilizava formulário de avaliação. Então, tinha avaliação para a nossa plataforma que estava utilizando, no caso, para a aplicação da oficina, a plataforma que a gente estava fazendo chamada, o que acharam do tema, como é que foi expresso, questão do apresentador, se eu estava tendo uma boa didática para eles. Então, foi tudo usando o formulário do Google. Então, foi algo bem dinâmico, assim. Sim, e aí tinha semelhança entre os pontos que os professores, os professores e alunos concordavam ali nos pontos e vocês conseguiam abrangir todos eles. Sim, sim. Então, o que a gente colocava ali, o que, na verdade, o aluno coloca geralmente e acaba batendo com o professor, né, porque tem esse contato direto. E, no geral, os professores notaram melhoria nos alunos, no desempenho dos alunos ou vocês não avaliaram? Então, como eu estava comentando, eu tive duas bolsas voltadas para esse projeto em si. O primeiro ano foi mais questão de estudo para conhecer melhor as plataformas, para ver como é que a gente poderia aplicar. Então, eu deixei algumas oficinas prontas e a ideia inicial era aplicar presencialmente, só que acabou havendo pandemia e tudo mais. Então, a gente teve que se adaptar e, a partir disso, a gente decidiu começar a aplicar as oficinas online através de reuniões e também gravar vídeos, né, para disponibilizar como curso. Então, no geral, assim, tipo, a gente teve um contato direto, só que não, para essa questão do feedback, questão do professor e tudo mais, foi meio complicado que, né, questão de evasão e tudo mais, a gente não teve tanto público assim, até teve bastante, mas o máximo que a gente conseguiu numa oficina foi coisa de 15, 16 alunos. E, muitas vezes, alguns entravam, mas por questão ou só curiosidade para acompanhar alguém ou, talvez, por um certificado ou coisa do tipo. Então, é meio complicado nesse sentido. Vários alunos mantiveram contato, inclusive, até fiz amizades e tudo mais, que quiseram aprender mais sobre, vieram com mais perguntas, mas, questão do feedback, foi impactante no sentido positivo, eles conseguiram explorar mais, conseguiram melhorar a nota, nesse sentido assim, a gente não conseguiu obter feedback, pelo menos por enquanto. Na verdade, eu teria que ver agora com a minha orientadora, que há uns três meses atrás eu tive que pedir para trocar o bolsista, então, eu fiz o trabalho a partir da minha experiência como bolsista, mas hoje eu não faço mais parte do projeto. e tem mais uma pergunta aqui do Mauro, ele está perguntando, né, se o material que vocês usaram na oficina, ele está disponível ou se é um material restrito aos participantes. Então, o material, por enquanto, ele não está disponível, eu tinha, eu tinha feito o PDF, foi todo montado, tem uma nomenclatura certa, tipo, com uma proposta inicial de problema, aí depois ia apresentando cada tópico, exemplificando, para no final a gente conseguir juntar tudo e resolver esse problema inicial, que a gente chama de questão norteadora. Então, eu fiz PDF para tudo ir, fiz a apresentação de slide para conseguir aplicar, só que até então a gente não disponibilizou ainda, porque a ideia é finalizar a gravação e também a questão de montar todas as oficinas, todos os temas que a gente teria, que até então não foi finalizado, para conseguir disponibilizar tudo como um curso depois no final. Então, a gente estava procurando algumas plataformas para disponibilizar, mas até o momento a gente não tinha disponibilizado, mas qualquer dúvida, se quiser dar uma olhada no material, não teria problema algum. Então, você entra em contato. Acerto, obrigado, Mauro. Então, você entra em contato com o Lucas para verificar essas questões do material. Legal, obrigada. Vou passar a palavra, então, para o Norimar. Boa tarde a todos e todas. É um prazer poder apresentar o trabalho no Cobenjo, um congresso tão importante. Eu sou professor do IFMG, sou engenheiro mecânico, e atualmente eu também estou fazendo o doutorado no Programa de Ciência, Tecnologia e Educação do Cefete do Rio. Então, esse trabalho é um pedacinho do que eu estou desenvolvendo em sala de aula que faz parte desse doutorado. Então, o trabalho foi a avaliação da importância dos eventos do Scrum e dos canais do Microsoft Teams, do Trello e do Jamboard no ensino remoto emergencial. Então, vamos lá para as perguntas. André. O Norimar, é bastante interessante o seu trabalho, eu tive a oportunidade de ler e assistir o vídeo, e você usou diversas ferramentas de um semestre para o outro, e foi bastante interessante essa mudança que você fez na metodologia, de um semestre a gente ter começado presencial e transformado ele em remoto emergencial e já no segundo semestre o semestre todo ter sido remoto emergencial. E a pergunta que a gente tem aqui é sobre o Jamboard, que foi o menos aprovado, se a gente pudesse chamar assim, pelos alunos. e aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que que você atribui a essa dificuldade que os alunos tiveram em utilizar o Jamboard, né? Como o uso dessa plataforma poderia ser melhorado por você ou pelos alunos, entendeu? o Jamboard, né? Ele é uma ferramenta muito interativa, né? Não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta do Google, onde todo mundo trabalha de forma colaborativa, usando ali post-its, etc. Como a gente já utilizava o Trello para fazer o planejamento do Sprint e fazer todo o acompanhamento do projeto, eu acredito que a gente estava dentro de uma plataforma Microsoft, usando o Trello dentro do Teams, eu coloquei o Trello dentro do Teams, então a gente estava usando o tempo todo a mesma plataforma, né? Eu acredito que sair dessa plataforma, né? Para trabalhar de forma colaborativa, de uma forma muito mais livre, né? O Jamboard, ele exige essa questão do post-it, da colaboração, eu acredito que tenha impactado um pouco. Uma forma que eu acredito de melhorar o uso do Jamboard, talvez junto com ele, você trazer a metodologia do Design Think junto, né? Então, talvez uma condução no primeiro momento, né? De fazer aquele duplo diamante, né? De fazer toda a parte divergente, depois convergente, divergente, convergente, junto com os alunos, possa potencializar o uso dessa ferramenta, né? Mas eu acredito que foi por essa razão. Eu perguntei isso, porque eu também já trabalhei com o Jamboard nas minhas disciplinas, né? E realmente os alunos, eles preferiram usar as plataformas todas dentro do Teams em vez de sair dessa plataforma, né? E usar outros aplicativos. Eu acho que, na verdade, a praticidade de você estar em um ambiente e conseguir acessar tudo dali talvez seja um dos motivos dessa dificuldade, né? Em usar o Jamboard. Mas é bastante interessante. inclusive a Sônia faz um comentário aqui e faz uma pergunta, né? O não gostar dos alunos sobre o Jamboard pode estar relacionado à cultura de não colaboração das aulas? O que você acha, Marimar? Olha, a metodologia que eu uso, eu comecei a utilizar as metodologias ágeis no ensino desde 2018. Eu fiz o curso com o Willi, o Willi Wichner, que desenvolveu o EduScrumb lá na Holanda, ele veio para o Brasil, eu fiz a capacitação com ele, desde então eu utilizo presencialmente e a minha disciplina é toda colaborativa o tempo todo. Então, quando eles fazem, constroem o Trello, eles constroem de forma colaborativa o planejamento do Sprint, né? Quando eles fazem a retrospectiva e a revisão do Sprint, também é o tempo todo colaborativo. É o mesmo grupo, grupos formados por competências. Então, assim, o trabalho colaborativo eu acho que não deve ter impactado no uso do Jamboard porque eles já fazem isso durante toda a disciplina. Então, quando você pega a avaliação deles para o planejamento do Sprint, por exemplo, eles consideram que foi fundamental. Talvez a percepção que eles tiveram ao usar o Jamboard e talvez seja um processo de condução do processo dentro da retrospectiva, talvez para que eles entendam melhor as razões, né? Eu acredito muito no porquê, né? Você deixa muito claro o porquê de estar usando aquela ferramenta e não o Ultra. Então, o Jamboard, ele tem uma característica colaborativa forte, mas talvez eles não entenderam o motivo de utilizar aquela ferramenta fora da plataforma Teams. Mas aí são questões que precisam ser aprofundadas, né? Então, muito bom. Obrigada. Então, vamos passar para o próximo trabalho com a autora Pedro Xavier. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Pedro Xavier, sou professor da Faculdade de Engenharia Elétrica de Computação da Unicamp. O título do meu trabalho é um relato de práticas de laboratório de eletrônica, à distância em um contexto emergencial devido à pandemia de Covid-19. Bom, Pedro, nós temos uma perguntinha aqui para você. Você quer fazer, André? Você que elaborou. Posso fazer. Pedro, parabéns pelo trabalho, Eu achei muito interessante essa adaptação que vocês fizeram, né? Do laboratório para o EAD, para a educação à distância, na verdade, para o remoto, né? Eu espero que, tão logo seja possível, essas atividades voltem para o laboratório, né? E é particularmente interessante porque trata-se de uma atividade prática, né? E, enfim, trabalhar com atividades práticas no ensino remoto é um pouco difícil. e o uso de material de baixo custo também é uma iniciativa importante, né? Porque possibilita a participação de todos os alunos, né? Agora, a questão é a seguinte. Vocês acreditam que essas alternativas, elas poderiam ser aplicadas mesmo com o retorno presencial? E qual que era o suporte aos alunos, né? Que os professores, eles davam. Poderiam ser aplicados... Perdão. Eram somente tutorias ou o professor, ele ficava em algum momento disponível para auxiliar na solução de eventuais problemas que surgissem? Bom, André, a primeira coisa do laboratório de eletrônica, quando a gente se reuniu, foi que tinha que ter projeto, simulação e ter também a montagem do circuito. porque era a nossa preocupação para o engenheiro não sair manco. Porque este é o grande problema quando a gente foi para o modo EAD. Quanto a voltar para o laboratório presencial, eu também espero que volte, porque é um trabalho fenomenal ter passado ele para o modo EAD. O suporte era feito da seguinte forma, durante a aula os alunos eles apresentavam um roteiro preenchido. Então, o aluno ele apresentava, se estivesse errado ele tinha a chance de corrigir. E por último, os alunos cada aluno ia apresentando para todos os alunos durante a aula, os próprios alunos que iam apresentar depois, iam corrigindo os próprios relatórios, então eles iam aprendendo com os erros dos alunos que começaram. Então, isso ajudou muito o laboratório não ter um dia de apresentação. E, além disso, mais para o final ficavam, vamos dizer assim, os grandes pepinos que sempre acontecem em todo o laboratório de eletrônica sendo presencial ou não. E como a gente resolvia isso, a gente pedia bate uma foto do circuito, cola no Google Docs, a gente analisava, de vez em quando o aluno ligava o celular, a gente estava pelo Meet, ele mostrava o que estava acontecendo, os fios, tudo, e foi nessa loucura que a gente foi resolvendo os problemas e tentando passar um pouco da nossa experiência para o aluno de forma que ele conseguisse absorver e adaptar. Porque o laboratório, independente de ser presencial ou não, ele sempre dá problema, não é igual a uma simulação. Tem interferência eletromagnética, tem coisas que, às vezes, nem o professor sabe explicar, e é aí que o aluno realmente aprende, ele aprende no erro, na montagem. Ele inicia não conseguindo descascar um fio e depois ele termina com algo que ele projetou, simulou e montou. E a maior parte dos alunos terminam e a nota é o de menos. Eu percebo que todos os alunos saíram melhores do que entraram corrigindo alguma falha que a teoria deixou passar. Entendi. Muito bom. Obrigado pelo trabalho. É um trabalho muito interessante mesmo. Vale a pena ler de adaptação desse tipo de atividade. E essas aulas aconteceriam de maneira síncrona, então, não é? Elas acontecem de modo síncrono. são duas turmas, na verdade, a cada 15 dias, mas as atividades elas são semanais, eu sempre olho no DOCS para ver se eles preencheram pelo menos o roteiro e a turma que não é do dia, eu olho o DOCS e se eu enxergar algum erro, eu já mando pelo DOCS, olha, corrija tal coisa, faz tal coisa, está na hora que for a apresentação deles, eles já estarem com as coisas corrigidas e a aula tem uma dinâmica um pouco melhor, mas normalmente o que acontece? Um aluno vai na aula do outro, na turma do outro, o que eu não considero um problema e quer apresentar também, mas eu deixo preferencialmente os alunos da turma A, no dia da turma A, e quem é da turma B está no dia da turma A vai por último, é a única diferença, mas eles aproveitam também para ver o que os outros alunos estão fazendo para preencher o próprio roteiro. Entendi, muito bom, obrigado. Temos aqui também um questionamento do Mauro, acredito que seja para você, qual a forma de visualização dos resultados no PC, similar ao osciloscópio? Bom, a gente usou um programa, que é um soundcard do osciloscópio, em que a gente utilizou uma placa USB de som, a gente optou pela placa, não para o próprio computador, caso algum aluno fizesse alguma besteira para não queimar a placa de som do computador dele, e a placa é barata, 25 reais. Mas a forma de apresentação é muito similar do osciloscópio, a única coisa que é diferente é a base de tempo, normalmente na base de tempo, no osciloscópio tem 10 milissegundos por divisão, e neste caso ele fala 10 milissegundos é a tela inteira, mas é bem, muito parecido. entendi, muito obrigado. Obrigada, e agora vamos passar para o próximo trabalho, então vou passar a palavra para a Castelli. Olá, boa tarde, vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Boa tarde, estamos vendo, ouvindo, agora vocês estão me ouvindo também. Boa tarde, agora deu? Então, vamos lá, boa tarde para todo mundo, o meu nome é Castelli, eu sou professora e coordenadora do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Nefacig, então eu fico aqui no interior de Minas, e esse primeiro artigo, a gente queria entender, né, e compreender como foi a percepção dos professores nessa transição, né, que a gente precisou enfrentar por conta da pandemia. Então, o título do nosso trabalho é o cenário do ensino remoto na engenharia civil, uma análise da percepção dos professores. Certo, Castelli, nós temos uma perguntinha aqui, né, vocês acreditam, os autores, acreditam que poderá permanecer no ensino remoto, né, mesmo quando houver atividades presenciais, como que vocês veem essa questão, principalmente aí, o André que fez a pergunta, né, acho que o André vai expressar melhor aqui. A pergunta picou, acho que a conexão não está muito. Por favor, André, acho que a conexão não está muito boa aqui, não. Ah, tá, deixa eu refazer a pergunta aqui, é que, na verdade, a gente se adaptar ao ensino remoto, né, foi um desafio muito grande para todos os professores, né, e a ideia da pergunta é, na verdade, o que que vocês acreditam que vão permanecer, que vai permanecer, né, do ensino remoto para o retorno das atividades presenciais, né, quando a gente tiver podendo ocupar as universidades e tal, o que que vai permanecer do ensino remoto de bom, né, claro. Aí eu dou aqui alguns exemplos, né, ferramentas, formas de trabalho, contato com os alunos, e como o seu trabalho buscou a faixa etária dos professores, né, da geração Y, que estariam mais familiarizados com essas tecnologias, a pergunta é mais voltada para esses sentidos. Aquele mundo que a gente vivia, né, antes da gente, né, o mundo que a gente vai enfrentar agora na educação, então eu acredito que a tecnologia já é uma realidade, eu acho que muita coisa vai ficar nesse sentido, a gente já tinha uma utilização de metodologias ativas e da tecnologia já incorporada no curso, mas eu acredito que a tecnologia agora vai ser incorporada cada vez mais nos cursos, né, essas plataformas, o meeting para fazer reunião, por exemplo, por conta de disponibilidade dos professores, o Google Classroom, por exemplo, que foi, né, uma plataforma que a gente utilizou para a entrega de trabalho, fica tudo muito registrado, então eu acredito que a gente vai manter algumas coisas nesse sentido, mesmo com a volta para o presencial. Entendi, Castelli, eu acho que a gente teve um probleminha com a sua conexão aqui, mas deu para ouvir a sua resposta, né, o que não pode acontecer é virar um super trabalho, além do trabalho presencial, a gente ainda manter esse contato continuamente com os alunos de forma remota, mas está sempre disponível, eu acho que deve ser uma solução, sim. Bom, aqui tem mais uma pergunta da Márcia, você acredita que os alunos podem solicitar o uso de tecnologias? eu acredito que a tecnologia vai ser incorporada de uma forma muito presente agora nos cursos, né, o nosso mundo é tecnológico, a era é tecnológica, então eu acredito que sim, as tecnologias vieram para ficar, já não é futuro mais, é presente, eu acho que isso tem agregado cada vez mais no desenvolvimento de outras habilidades para os alunos, acredito que sim, que foi bem positivo também essa parte. Bom, como temos tempo aqui, né, acho que talvez a gente poderia até, como a gente teve nesse bloco, né, vários trabalhos assim, similares, né, fazendo essa adaptação, assim, do, né, do que era presencial para o remoto, talvez como a gente tem tempo disponível, fazer uma breve discussão, assim, né, até porque tem essa mesmo, essa questão, assim, do retorno, né, e agora que está se falando de retorno, né, não sei como que está para vocês aí, mas de uma forma geral, esse retorno parece ainda híbrido, né, então, parcial, né, assim, pelo menos aqui na Universidade de Berlândia tem essa questão, talvez, da prática, né, a prática voltar e a gente continuar com a outra, com essa parte teórica, né, dessa mesma forma remota. e aí a gente pode fazer uma discussão aqui de pensar, assim, né, como, o que a gente acha, né, assim, porque tem aluno que, assim, eu percebo que está todo meio cansado do remoto, né, a gente passa muito tempo sentado, muito tempo no mesmo ambiente, então é extremamente cansativo, é muito difícil se concentrar tanto tempo, mas ao mesmo tempo tem um lado bom, né, que os próprios alunos relatam, poxa, eu posso fazer um estágio, estar em qualquer lugar e ter acesso ao conteúdo, estudar num horário mais flexível e tudo mais, e aí, né, será que a gente conseguiria tirar proveito desses dois mundos, assim, sem também, não sei pra vocês, mas também a gente tem impressão, eu e o André estavam até comentando antes que a gente está trabalhando muito mais porque a gente está com o trabalho em casa, então as energias se misturam, né, então se a gente tem alguma coisa para fazer, às vezes é difícil a gente colocar o horário, então, assim, colocar o horário e cumprir aquele horário, né, a gente está sempre, às vezes, passando o trabalho ali na frente para não ficar atrasado e aí eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham disso, né, e depois eu acho que tem outros trabalhos que vão falar sobre isso, mas a gente pode comentar um pouquinho agora. Eu acho que uma pergunta, Ana Marta, que a gente tem que se fazer, assim, será que a sala de aula presencial, a gente vai ter a mesma visão dela? Será que a gente vai valorizar mais esse momento presencial? Porque a gente usa esse momento presencial também naquela velha máxima do professor em frente ao quadro, dando, lecionando, e os alunos na cadeira escrevendo ou fazendo essas coisas. Será que, eu não sei se essa reflexão vai acontecer, mas ela deveria, quando voltarmos no presencial, será que nós não deveríamos ou não precisamos aproveitar melhor esses momentos presenciais para trabalhos em grupo, para resoluções de problemas reais, para aulas práticas, para discussões, e a teoria, ela está aí, nós gravamos essas aulas, essas aulas estão gravadas, o conteúdo está na internet, estão nos livros, o conteúdo está aí, né, eu acho que a gente aproveita muito pouco as aulas presenciais de uma forma, de uma forma muito pobre, eu acho que essa é a reflexão que ela precisa acontecer, e eu espero que ela aconteça. É, Norimara, eu também, eu também concordo com você, né, nessa questão de valorizar mais o momento que a gente encontra com o aluno, o momento que a gente está em contato com o aluno. Eu já tive a oportunidade de estar em outros modelos de ensino, né, durante a carreira, e os momentos presenciais, por exemplo, em outras instituições de ensino, eu tive a oportunidade de ir para a Europa e vivenciar isso lá, ele ocorre de maneira diferente, sabe, o aluno, ele carrega um pouco do autodidatismo e chega no momento presente, né, com o professor, para discutir realmente os assuntos, então, ele tem um momento, é uma metodologia um pouco mais ativa, né, e ele tem um momento de preparação para aquela aula, então, acaba ficando mais proveitoso, né, a gente consegue extrapolar um pouco do conteúdo para outras visões e não ficar, não se ater somente, né, à emenda que está lá na disciplina, eu acho que essa mudança de mentalidade, né, realmente, o conteúdo já está disponível, nós produzimos muitas coisas durante esse período remoto, né, aos trancos e barrancos, mas produzimos, né, então, tá, eu acho que, que valorizar mesmo esse, esse momento do, do encontro, né, do presencial, para que a gente solucione e avance no, no entendimento do conteúdo, que seja mais do que somente uma exposição do professor em relação ao assunto. Ana. Posso, Ana? Estão me ouvindo? Sim, fica bom. Boa tarde a todos, estamos aqui no, falando do Rio Grande do Sul, Lajado, 100 quilômetros da capital, tem mais gaúcho aqui, que bom, né, ouvindo vocês, acho que uma coisa que acho que nós não nos damos conta, na verdade, até antes no presencial, pelo menos no ensino superior, vários de nós já trabalhávamos com ambientes virtuais de aprendizagem, e a gente queria ali canais, não só repositório de material, mas criatividades, tarefas, que o aluno às vezes pode fazer no seu próprio tempo, entrega de tarefa, então, eu acho que, pelo menos nós aqui, na nossa vivência, a gente já trabalha há muitos anos com ambientes virtuais de aprendizagem, no contexto do ensino presencial, mas, se a gente for ler sobre o ensino remoto, esse que nos pegou no susto, a gente encontrou também professores do ensino superior não sabendo nem o que era isso, não só da educação básica, tendo dificuldade de editar um ambiente virtual de aprendizagem, e por conta disso, as aulas não ocorreram, um pouco aquela ideia, eu ainda só sei da aula com o quadro, e se o aluno está ali na minha frente, que seja quadro, lousa, então, acho que tem uma discussão mais de fundo, que a maior interação, colaboração, é muito facilitado pelo ciberespaço, a tecnologia, mas não só, depende muito do que eu faço com esse tempo, e acho que quem já vinha um pouco compreendendo esse processo de integração e as áreas de engenharia, a gente está cheio de recursos, olha quanta coisa legal, só nesse pouco tempo aqui de trabalho, a gente conseguiu meio que dar conta de superar as dificuldades, pá, como é que, eu sou da física, como é que eu vou fazer uma aula prática sem laboratório, tu corre lá, grava um vídeo com o celular, ou alguém te ajuda, tu grava, tu compila parte dos dados, olha, e eu quero dizer que eu acho que os meus alunos fizeram análises até melhores do que quando eles estavam lá no laboratório preocupado em coletar dado e dar devolutivo, porque acho que eu também parei para às vezes fazer uma, provocar uma discussão maior, as simulações supriram parte disso, né, então, eu acho que a gente está no híbrido, a gente lembra muito aquela autorização legal para ter parte das aulas presenciais e parte IAD, mas acho que vai além disso, né, acho que a gente está convivendo com uma nova ideia de híbrido e nesse sentido, acho que o espaço com o professor, ele tem que ser o mais interativo possível de discussão, de trabalho em grupo, só que isso precisa mudar a cultura nossa e também do estudante, ele ainda é muito resistente, ele prefere tudo pronto, pá, eu tenho que ler alguma coisa antes, retirar um livro, acessar um livro digital, é uma encrenca, mas acho que é algo que vale a pena investir. e talvez para provocar o debate ainda, né, os colegas que fizeram isso também, qual foi o maior desafio para tentar fazer um cenário de aula prática no ensino remoto, Pedro e outros que trabalharam com isso? Bom, Sônia, o maior desafio, acho que para mim, foi fazer em baixo custo, acho que esse foi o pior desafio, porque seria muito fácil se a gente pudesse mandar um osciloscópio para a casa de cada um, pudesse enviar uma fonte para a casa de cada um, sendo que são equipamentos que no mínimo custam cinco mil reais. Então, este realmente foi o desafio. A maior parte da minha carreira da Unicamp, eu dei aula de laboratório, eu gosto bastante dessa interação com aluno, apesar de eu achar que dá bem mais trabalho que a aula teórica. mas o que eu posso falar com esse desafio de fazer em baixo custo, o que foi bem interessante foi que eu considero, e como a avaliação era por vídeo, eu conversando com os alunos, teve um efeito muito similar da aula presencial. Acho que isso foi o mais importante e que me surpreendeu. Eu falava, nossa, não vai sair tão bom, mas os alunos, eles são brilhantes, eles se adaptam muito melhor que a gente no ambiente virtual, eles aprendem a soldar conversando comigo, ou vendo tutoriais meus ou de outros professores no YouTube que sabem fazer bem melhor que eu os vídeos. Então, eu acredito que esse ambiente virtual, ele veio também para ficar. Eu acredito que o laboratório em si, se algum aluno quiser fazer a distância, ele pode continuar mesmo voltando às aulas presenciais, mas depende muito da comissão de graduação, porque tem aluno, às vezes, que ele tem algum problema muito sério que ele não consegue voltar e não pode se colocar em risco. Então, acho que dá para manter. Márcia? Bom, boa tarde a todos, eu sou colega da professora Sônia, que já colocou antes do seu questionamento, né, e eu teria, depois eu vou falar também um pouquinho sobre o nosso trabalho, mas já adiantando uma questão também está relacionada com os alunos, que por vezes colocam que o ambiente de sua casa não é o ambiente mais adequado em função de barulho, em função de algum barulho e outras questões, então, esse também é um aspecto que eu fico a pensar, será que cabe a nós também questionarmos isso, a nós colocarmos isso também na discussão, na roda, para que os alunos pensem e possam encontrar também na sua casa o melhor ambiente de estudo possível. Sim, excelente, foram aparecendo aqui alguns comentários aqui, que eu vou ler aqui, que eu achei que foi interessante, a gente já tem um tempinho, André, vai contra o tempo, para nós, por favor. É, mantempinho. Ana, depois eu queria só que o Gabriel, ele falasse um pouco dessa, disso que ele relatou aqui no chat, porque é uma visão do aluno, nós estamos falando, nós todos somos professores, então, a visão do aluno também passa a ser importante nesse momento. Vou só falar rapidamente aqui, vou passar para ele, então, que a Nair escreveu que no Instituto Mauá voltaram as aulas práticas e laboratórios de física desde o início de agosto, já nas aulas teorias, grupos maiores estão voltando para o revezamento de turmas em salas híbridas, nota-se que alguns alunos preferem ainda continuar na forma online, embora não tenha oportunidade de estar presencialmente. Trabalhamos algumas vezes com sala de aula invertida, softwares, simuladores, vídeos, inclusive, na forma presencial. A Castelo também falou, o momento professor e aluno é para desenvolver atividades e competências, que acho que vai de encontro que o Norimar tinha comentado também, questão, aí o Norimar também falou a questão de trabalhar com pequenos grupos em canais, gerou uma maior participação dos alunos também, e aí o Gabriel escreveu aqui, e aí, Gabriel, você mesmo pode abrir o microfone de repente e falar para a gente. Boa tarde a todos, sou o Gabriel, eu sou graduando de Engenharia Florestal, aqui em Montes Claros, do campo da UFMG, Instituto de Ciências Agrárias, e eu quis comentar isso um pouco, porque eu participo do, não vamos dizer que é um colegiado, é um grupo do WhatsApp que a gente tem, com o coordenador do nosso curso e dos demais alunos que já estão na Engenharia Florestal, para a retomada do Ensino Íbido. A gente está de férias agora, aí a gente vai voltar a partir do dia 13 de outubro, e a maioria dos alunos não querem voltar, porque desde o primeiro dia de aula eu estou remotamente. Fui na faculdade fazer só minha matrícula, perdi várias oportunidades, laboratório de química, laboratório de genética, para estar tendo uma prática, porque é realmente necessário e é importante, e a maioria dos alunos não querem voltar, já se acomodaram no online, acham que online vai ficar para sempre, mas é uma coisa que para mim não faz sentido, porque é um curso presencial, quando a gente entra, a gente já sabe disso. no meu caso é um curso integral, eu fico durante o dia, seis da tarde, oito da manhã até as seis da tarde, fico no Instituto. Por mais que não tenha aula o tempo todo, a gente tem um intervalo, a gente pode ficar livre, mas, igual eu falei, os alunos não querem retomar, tem muitos lugares por aí que já voltaram, escolas, ensino médio, ensino fundamental, já voltaram aqui na minha cidade, já disponibilizaram a vacina já para a idade dos alunos, porque eu acredito que a maioria já tem acima de 18 anos, e não querem voltar, concordo plenamente com o que todos os professores falaram, da questão dos alunos ficarem nesse, vamos dizer, já, vamos, podemos dizer que já estão acostumados no ensino remoto, não assistem às aulas, o momento que você tem ali com o professor de tirar as dúvidas, que o professor, mesmo que ele está na casa dele, você está vendo ele com uma tela igual a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de tirar as dúvidas com o professor ao vivo, muitas vezes você manda uma pergunta para um professor, o professor ele vai responder daqui um dia, dois dias, porque ele está sobrecarregado de trabalho, que isso acontece, então, pelo que a gente falou aqui, falei que concordo com todo mundo, e está todo mundo, gostei bastante, das opiniões dos professores e dos demais colegas, e é, só isso, tenho um pouco de vergonha, muito obrigado. É, eu acho que assim, além do ensino e da aprendizagem, a gente acaba perdendo um pouco da vivência da universidade, é um período muito bom para quem é aluno, e isso está sendo retirado das pessoas que estão ingressando agora, mas muito bom o seu depoimento, a gente espera que a UFMG volte o mais breve possível, mas ainda ficamos na expectativa. Ana, vamos seguir para o próximo bloco, alguém quer fazer mais algum comentário? Caso tivesse tempo, só queria cumprimentar também, porque, como eu tinha contado, eu também sou aluno, então, nessa situação, eu acabei me identificando um pouco com o que o Gabriel tinha falado, é complicado que, eu iniciei no presencial, então, eu estaria agora, tipo, no quarto ano de curso, então, não foi desde o início do ensino remoto, só que, por experiência própria, a minha maior dificuldade, quando eu ingressei no curso, foi a questão de não saber estudar, eu achava que eu sabia estudar, e descobri que não sabia estudar, e nisso daí, agora, com o ensino remoto, eu fico muito preocupado, que até teve um tempo que eu ajudava os bichos, que eu fazia parte do diretório acadêmico, então, eu fiz uma apresentação para falar um pouco sobre a cidade, sobre a universidade, então, eu acabei criando um pouco de contato, assim, um vínculo, e no contato que estava tendo com eles, era muita dificuldade, tipo, conseguir se organizar, tipo, questão de estudo, porque, até para mim, quando entrou o ensino remoto, a primeira coisa que eu pensei, pô, para mim vai ser melhor agora, vou ter mais tempo para estudar, vou conseguir me organizar nos horários, só que na prática é complicado conseguir aplicar isso, é bem complicado mesmo, então, teve muita evasão, pelo menos, do que eu tive contato, até com professores conversando, foi muita evasão, muita gente trancando curso, e também a questão de agora, está sendo organizada, questão de voltar presencial, só que teve muita gente que acabou voltando, né, para essa cidade, que na FURG, é meio que isolado, né, Rio Grande é bem lá embaixo no Rio Grande do Sul, então é bem isolado, vem muita gente longe, e muita gente não conseguiu se manter na cidade, teve que voltar, e teve muita gente que voltando para a cidade, já teve que voltar a trabalhar, não conseguiu conciliar como se fosse, tendo aula presencial, que eu vou conseguir me dedicar 100% para isso, sem ter que trabalhar, ou sei lá, só me deixando para uma bolsa, então teve muita gente que voltou para a cidade, teve que trabalhar, não conseguiu conciliar, então, por mais que entenda que o professor ficou muito sobrecarregado, teve muita coisa acontecendo, a parte dos alunos também foi pegada nesse sentido, então, eu, no meu caso, eu consegui desfrutar bem dessa questão do ensino remoto, consegui trabalhar, agora consegui um estágio, eu acabei me mudando de cidade, e também vem a preocupação, e agora, como é que vai ser, será que semestre que vem já vai voltar presencial, vai ser completamente presencial, vai ser um híbrido, então eu compartilho esse desespero, assim, entre aspas, que eu não sei o que vai acontecer, e acredito que todo mundo muito preocupado com isso, porque não é só questão de, ah, eu vou ter que, pegar e me mobilizar e ir para tal cidade, mas também, pô, eu vou ter condições hoje com essa questão da pandemia toda de conseguir ir, então, pegou bastante nesse sentido também. É, permanências da vida, né, o que a gente mais está aprendendo agora é sobre permanência, não temos controle de nada, a gente vai se adaptando, né, mas ótimo, gente, foi legal essa discussão, vamos seguir aqui, acho que esses momentos são importantes, a gente fazer, às vezes a gente não tem tempo de fazer com os nossos colegas, né, e aí esse congresso também acaba sendo bom para isso, a gente vê outras, outras ideias e compartilhar também de vários pontos em comum, né. Bom, então vamos agora para a nossa última sessão, com os próximos quatro trabalhos, e, então, para quem, não sei se alguém entrou depois, mas a gente vai mandar essa dinâmica, então, de o professor se apresentar e falar o título do seu trabalho, acho que como tem sempre ficado um tempinho disponível, talvez a pessoa possa até falar um pouquinho já ali do seu trabalho, né, e destacar alguns pontos que queira, porque aí talvez gera uma discussão, né, mais perguntas, e aí sim, dão-se à vontade para mandar perguntas e comentários, né, no chat, que a gente vai observando. Vamos passar a palavra para o professor Fábio. Olá, boa tarde a todos, na Marta, na André, convidados, alunos, professores, meu trabalho a respeito praticamente que todos os colegas já falaram, é sobre essas ferramentas tecnológicas na não presencialidade, aliás, precisava fazer uma correção no título aí, que está com presencialidade com SS aí, precisava fazer uma correçãozinha aí. Bom, o que foi feito, né, eu sou professor de vibrações mecânicas na Universidade de Mackenzie, aqui em São Paulo, né, também sou professor de mecânica geral 2, né, parte de dinâmica, que é dado em mecânica geral 2, e tenho uma turma que é de controle e servomecanismos, né, que divido com outro professor. Ao todo, eu devo ter, se nós somarmos uns 200 alunos ou coisa parecida em todas as turmas, talvez um pouco menos, né, e logo que surgiu essa problemática que nós estamos vivendo atualmente, foi uma espécie de desespero, né, como é que vai ser feito, né, a instituição certamente nos deu todo o apoio, acredito que todas as outras instituições também apoiaram os professores, né, no entanto, como é que faz, como é que deve ser feito, foi um desafio muito grande e na minha concepção, os professores se saíram muito bem, bem como os alunos também saíram muito bem. Então, houve uma cooperação muito grande entre professor e aluno, assim, uma coisa fantástica, né, todo mundo entendeu o problema de todo mundo e a coisa deu certo. Então, eu concordo aí com alguns alunos que tem essa, o receio de voltar, né, eu nem chego receio, não digo receio, mas é que tudo mudou, né, então, o que era, era, agora nós estamos numa nova era, né, acabou, quer dizer, a gente tem que se adaptar a uma nova situação onde essa parte híbrida que o pessoal chama de híbrida, síncrona, não é AD, porque as aulas são síncronas, né, então não é um EAD, cada aula é uma aula, né, e isso facilitou a vida, entre aspas, de muitos alunos, né, entendemos, alguns alunos aí já falaram problema de estágio, problema de família, mora longe, voltar, eu tive muitos alunos, por exemplo, que eu estava, estou dando aula até agora, né, eu dou ensino remoto, tem aluno que está em Minas, tem aluno que está na Bahia, tem aluno que está no Sul, enfim, no interior de São Paulo, muitos, né, e o curso, no meu modo de ver, acabou ficando praticamente a mesma coisa, meus alunos estudam bastante, então, o resultado, uma das professoras, eu lamento, esqueci o nome, aprenderam bastante, aprenderam, um aluno aprendeu a estudar, então, isso eu acho que foi muito positivo, tá, então, eu fiz uma pequena pesquisa, a respeito desse, dessa problemática, com os meus alunos, quer dizer, uma pesquisa que certamente carece um pouquinho mais de rigor matemático, é bem verdade, no entanto, eles responderam muito bem, os prognósticos, o retorno, né, então, qual foi o grande problema? Olha, nesse meio termo, o grande problema é a falta de contato físico, né, isso ficou faltando um pouco, as aulas de laboratório, como disse, talvez, professor Pedro, se não me engano, né, e eu acho que as aulas de laboratório faltaram um pouquinho, deram, a gente quebrou um galho nas aulas de laboratório, eu não dou aula de laboratório, né, a parte que eu dou de servo-mecanismo é a parte teórica, então, eu consegui conciliar, de qualquer maneira, então, remotamente, criamos servidores, né, os alunos poderiam usar, no caso, eu uso o MATLAB, né, então, são servidores virtuais, instalados aqui na minha máquina, os alunos de casa, acessavam o meu computador, né, e aí a gente fazíamos exercícios, estamos fazendo até hoje, de MATLAB, Simulink, etc., baseado na teoria, na teoria, e a gente acaba fornecendo a eles todo esse embasamento, né, então, ficou bastante cômodo, e aqui em São Paulo, certamente, muitos aqui são de São Paulo, né, e outros professores que conhecem, sabem que aqui é bastante tumultuado, um grande problema nosso, é que é o trânsito, né, então, se deslocar da casa para o estágio, do escraje para a escola, da escola para a casa, e vice-versa, né, são algumas horas por dia, não é uma, não se perde essas horas, mas são horas gastas que poderiam ter sido aproveitadas de outra forma, que estão sendo aproveitadas agora, nessa parte que está remota, então, eu acho que os alunos aproveitaram muito, e estão aproveitando bastante, no meu modo de entender, né, eu acredito que, então, agora, um corte, principalmente, como a corte teste na ciência, naturalmente, então, tem um corte, temos que aproveitar essa, digamos, entre aspas, oportunidade de implementar, a partir de agora, alguma coisa híbrida, em nossas escolas, em nossa vida, porque isso funcionou muito, né, o que nós estamos fazendo agora, é fantástico, você imagina, eu deveria hoje, por exemplo, estar em Minas, não que eu não gostasse, eu deveria estar lá, adoro Minas, tenho família lá em Pós-de-Caldo, então, eu gosto de Minas, então, não tem problema nenhum, mas, eu estaria lá, hoje eu não daria aula, por exemplo, hoje eu vou dar aula, então, eu vou estar na minha palestra, já fiz a minha apresentação, e mais tarde, eu vou dar as minhas aulas, então, isso facilitou tanto, que eu acredito que, deve ser incorporado, de uma forma ou outra, deve ser incorporado, e, finalmente, na minha universidade, já existem grupos de estudo, imaginando como é que vai ser colocado isso, então, eu acho que ficou fantástico, eu aproveitei esse tempo todo, para convidar vários professores, de várias universidades, pessoal do Sul, pessoal de Minas, pessoal do Norte, Nordeste, para fazer palestras, nas minhas aulas, os professores aceitaram, quando que eu poderia trazer um professor, por exemplo, da UFMG, para falar sobre foguetes, que eu sou orientador de uma das ligas aqui, sobre foguetes, sou orientador também do projeto do carro elétrico, aliás, somos campeões brasileiros, na atualidade, do carro elétrico, lá da Shell Eco Marathon, e quando que nós podemos convidar esse pessoal do INPE, por exemplo, para falar sobre satélites, uma facilidade muito grande, seria muito difícil, trazer esse pessoal. Então, os alunos tiveram um ganho excelente, eu acredito que nós devemos aproveitar, sim, todas essas novidades. E os professores, só terminando, se adaptaram muito bem, a escola ajudou, e a escola ajudou muito, nesse sentido, e os professores, de modo geral, se adaptaram, todos, utilizando todas as ferramentas, o MIPS, enfim, todo tipo de ferramenta. Nós utilizamos o Moodle, eu uso o Moodle bastante, nunca falhou, a escola devotou bastante energia para suprir toda a demanda, e eu acho que, no meu modo de ver, os alunos estão contentes. O que faltou, certamente, lá naquela pesquisa, é o contato físico, as aulas de laboratório, que a professora de física falou, também sou físico, então, dificilmente, é muito complicado. Mas eu tenho as minhas coisas aqui, por exemplo, só um segundo, deixa eu ligar meu vídeo aqui. Olá, boa tarde. Eu tenho, então eu vou dar a aula de mecânica, tenho os mecanismos de barra, para mostrar para os alunos o que é a velocidade disso, a velocidade daqui. Então, isso ajudou bastante a eles. Então, eu pego o sistema massa-mola que eu tenho aqui, enfim, então, ficou uma coisa boa, por exemplo, está aqui, isso aqui é amortecedor, então, isso aqui é amortecedor, enfim, então, deu para, digamos assim, não suprir, mas captar a atenção deles durante bastante tempo. Então, mais ou menos isso, eu agradeço a atenção de todos. Estou aberto a algumas perguntas, e desculpe se eu falei muito. Não, professor Fábio, eu fiquei pensando aqui, eu vi o resultado da sua pesquisa e você analisou 2020, né? Isso. Aquela parte bem da adaptação mesmo. Exatamente. O senhor acredita que teriam mudanças agora, depois de um tempo, passado um tempo, a questão da adaptação, ok, já foi, mas o fato de a gente estar muito tempo nisso, o senhor acha que mudaria algum resultado ali? Olha, eu tenho um problema principal, Ana Marta, que é assim, e a avaliação, como é que fica? Isso é um baita problemaço, né? Porque até então, todo mundo sentava na minha frente, fazia avaliação, né? E uma hora depois eu recolhia tudo e eu corrigia, agora não, né? E como é que eu vou retornar e vou fazer isso de novo? Eu não sei se eu consigo fazer isso, não. Eu não sei se eu vou conseguir. Certamente vai ter um procedimento, óbvio, mas algumas coisas vão ter que mudar, Ana Marta, certamente, e a escola está muito preocupada com isso. Eu só não posso precisar exatamente, mas algumas coisas boas que essa coisa ruim trouxe vão ficar. Tem alguma pergunta, André? Se não, podemos passar para o próximo. Não, podemos seguir. Bom, então, obrigada, professor Fábio. Até logo, boa tarde a todos. Até logo, obrigado. Vamos passar então para a Márcia? Isso, boa tarde a todos, novamente. Nosso grupo está em peso aqui, professora Sônia, professora Marli, que também está conosco. Estamos em três dos quatro que fizeram o envio do trabalho para o Cobenge. E eu fico muito feliz de ver não apenas professores apresentando seus trabalhos, mas alunos também, e que talvez isso tenha ocorrido em função justamente da possibilidade do evento estar sendo transmitido no formato online. Eu fico muito feliz, nós temos participado nos últimos anos e realmente, assim, a gente vê, não via tantos alunos fazendo a sua participação. Então, acho que ficou uma forma também de nós participarmos dos eventos muito legal. Bom, o nosso grupo, então, traz o trabalho, cujo título é Potencialidades e Dificuldades de Estudantes de Engenharia na Disciplina de Calcum 1 em Tempos de Pandemia. Esse trabalho, ele foi desenvolvido com alunos de Cálculo 1 no segundo semestre de 2020, e aí eu já também fiquei pensando se alguém perguntasse se os resultados talvez pudessem ser diferentes, se a gente aplicasse novamente, talvez sim, né? e basicamente consistiu em fazer uma pergunta, a professora fez perguntas para a sua turma no começo do semestre, quais são as dificuldades que os alunos estavam enfrentando com relação ao ensino remoto e que sugestões, por exemplo, eles estariam ou gostariam de dar para a professora para que, então, o ensino pudesse correr de uma forma que esteja agradando aos alunos. Da mesma forma, no final do semestre, depois de todo um semestre, mais uma vez se perguntou no final do semestre, então, mais ou menos o mesmo teor da pergunta, né? E o que a gente percebeu, assim, dentro da fala, digamos, dos alunos, o que eu já comentei há pouco, nós percebemos o fato do aluno dizer que, por vezes, o ambiente de casa não era um ambiente tão adequado para os seus estudos. E aí, isso nos trouxe um certo questionamento. Será que nós precisamos conversar com os alunos? Será que os pais precisamos conversar com a comunidade? Porque, muitas vezes, um depoimento de um aluno, por exemplo, ele disse eu não consigo me concentrar muito porque meu pai e minha mãe esquecem que eu estou em aula e abrem, muitas vezes, a porta do quarto. Então, foi um depoimento que a gente escutou. mas, com relação à aula, digamos assim, com relação aos recursos, os alunos gostaram muito dos recursos que foram utilizados, mesmo via Google Meet, mas os professores estavam utilizando quadro, mesa digital, quadros pendurados, enfim. Os alunos gostaram da sistemática que foi adotada e disseram também que houve aprendizagem no decorrer do semestre. Então, de uma forma muito simples, é isso que a gente trouxe com relação ao trabalho. Não sei se a minha colega Marli quer fazer o comentário, foi especificamente na turma da disciplina dela que foi feito o trabalho. Ela está conosco aqui também na sessão. Posso, Ana? Só um parênteses. Então, boa tarde a todos os presentes, é um prazer estar aqui. E uma das coisas que chamou muita atenção, ouvindo agora os colegas alunos aqui falando, e professores, foi na minha disciplina de cálculo 1. E eu fazia, a gente fazia trabalhos em grupo, pelo Meet, toda aula foi pelo Meet, então trabalhos em grupo pelo Meet, trabalhos com resolução de problemas, e todas essas questões, se trabalhava muito o grupo, trabalho em grupo com os alunos para se fazer as salas dos Meet. Mas uma das coisas que os alunos salientaram muito, e as minhas atividades, o cálculo todo, eu tentei fazer com slides, mostrando assim, para fazer, porque a princípio minha internet era muito ruim, problema meu de professora, e aí o quadro não aparecia para os alunos. Aí tive que mudar de internet no meio do percurso e usei o quadro pendurado atrás de mim, assim, na parede. Mas continuei com os slides, com o passo a passo das resoluções. Qual foi a nossa, a minha, a nossa, depois nas respostas dos alunos? O quadro foi maravilhoso. Eles não olhavam mais os slides, mas eles precisavam, não é essa questão da cultura, acho que foi o André que comentou antes, a cultura é muito forte que o quadro ainda é uma referência para os nossos alunos. E aí, então, quando eu fazia no quadro, fazia o passo a passo com eles, eles gostavam mais e disseram que aprenderam mais. Outra questão também que foi muito comentada foi a questão do professor dar tempo para fazer as atividades mesmo na aula virtualizada, porque a gente disponibilizava, não dava só, a gente, eu disponibilizava tempo durante a aula, a gente tinha aula das sete, a gente acompanha os alunos das sete até as dez e meia da noite e a gente disponibilizava, eu disponibilizava tempo para os alunos, não é? Fazer as atividades e tirava dúvidas. Vamos lá, pessoal, quais são as dúvidas, não é? E isso eles também apontaram como aspecto positivo. Então, a necessidade da interação do professor estar ali para responder as questões, que é diferente do EAD, só para complementar. Desculpe. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta com isso que você falou, assim, que eu também percebo que no início também, eu sempre tive aulas mais interativas, assim, eu tenho até uma fama com os alunos, assim, que eu gosto de inventar moda, porque todo semestre eu mudo tudo. E aí, eu fiquei pensando, e aí, assim, no início, eu consegui manter como a disciplina, inclusive, foi mais fácil, e a outra disciplina já não foi tão fácil, essa adaptação, mas eu vejo que passado um tempo, assim, assim, eles estão participando menos agora, né? Então, eu consegui uma participação muito maior ali no período de adaptação e agora, e agora, eu me sinto, às vezes, contaminada pelo desânimo e a falta de participação deles, assim, e aí, e aí, vocês têm percebido isso também, porque acho que a maioria dos trabalhos aqui são do início, né, da adaptação, porque foram enviados no início desse ano, então, por isso a minha pergunta, professor Fábio, será que seriam diferentes, né, as respostas se fossem agora, porque eu percebo que está havendo um desânimo, assim, né, assim, a concentração caiu muito, no início ainda era um ar de novidade, né, mas agora, a gente fica ali tentando criar e tal, mas eu vejo que a participação ela reduziu, assim. É que a gente já voltou presencial aqui, né, então, nós voltamos, né, com as turmas, onde há capacidade de COVID, nós voltamos totalmente presencial, onde não há capacidade de COVID, nós estamos voltando percentualmente, então, continuamos aulas presenciais com quem está na sala de aula e pelo Meet, que a gente usa o Meet, né, usamos o Meet ainda como aula virtualizada no mesmo momento, e aí a interação é tranquila, assim, sabe, você trabalha, eu tenho uma disciplina, num dia, numa noite eu trabalho virtualizado e presencial ao mesmo tempo, e na outra totalmente presencial já, então, a gente já nota que se, mas o engraçado foi, há pouco vocês falaram da volta, né, não sei se a Marcia depois concorda comigo, mas a primeira aula totalmente presencial com a turma que eu tive foi muito estranha para mim e para os alunos, porque são alunos de segundo, a maioria é segundo semestre, então eles nem conheciam a instituição ainda, então era tudo novidades, então, assim, muito bacana, foi um momento muito legal, né, Marcia? Sim, são alunos de terceiro ou quarto semestre que dizem, eu não conheço a universidade, eu ainda estou perdida no meio dos prédios, né, porque a gente tem vários prédios, né, mas que são, assim, próximos, dá para caminhar, mas eles não, ainda não se acharam, né, mas de qualquer forma acharam interessante aquele, o ambiente estudantil, o ambiente de estar na universidade, então, comentaram isso também, quanto isso era importante, de ter uma lancheiria, de encontrar meninas bonitas, né, essas coisas todas que fazem parte do cotidiano, né, porque, né, não é só estudar também, tu tem outras relações ali que tu encontra dentro deste ambiente, eu acho que o que mais, o que mais, assim, nos tocou, e a gente falava muito, a Marli falava isso muito, e a mim também tocou muito, a questão de estarem com as janelas fechadas, isso foi um ponto, para mim, assim, bastante crucial, um ponto que eu não percebia, podia ser só o olhar, o balançar com a cabeça, o fazer um sinal de ok, coisas desse tipo, isso, para nós, faltou essa, que fosse isso, não precisaria nem fazer pergunta, mas a janelinha aberta, para nós, como professor, professor, não sei se é porque a gente está ficando, já estamos cinquentonas aí, se é por isso, qual é a razão, mas a gente sentiu falta um pouco dessa, de ver, de enxergar os alunos, de poder ver a cabeça balançar, ou não balançar, então, a gente estava assim, dizendo, estamos cansados de dar aula para as bolinhas, porque, né, câmera fechada, é bolinha. É, ótimo, eu vou ter que passar para o próximo trabalho, né, por questão do tempo, né, André, mas, mas está ótima a discussão, obrigada. Então, vou passar a palavra agora para o Mário, Sérgio. Boa tarde, vou tentar aqui ligar a minha câmera, não sei se vocês, acho que vocês conseguem ver, né, talvez tenha um delay, porque a maioria de vocês é do Sudeste, então, sim, tá ok. Estamos vendo e ouve. O título do meu trabalho é avaliação de ferramentas de comunicação à distância na atividade, na atividade de moitoria participativa no ensino de mecânica. Na época, eu era bolsista de iniciação à docência, do programa de iniciação à docência da Universidade Federal do Ceará, hoje eu sou bolsista de iniciação científica, trabalho com estruturas, análise numérica de estrutura de concreto protegido, basicamente é isso, qualquer pergunta eu terei prazer em responder. Ô, Márcio, a minha dúvida aqui é sobre o uso do WhatsApp, né, essas ferramentas de comunicação instantânea facilitou muito o nosso cotidiano, mas como que ela funcionava, né, você disse que teve uma aceitação melhor no seu trabalho pelo uso do WhatsApp, então como que funcionava esse gerenciamento de tempo disponível no WhatsApp, né, como que era a interação, era em grupo, era individual, coisas desse tipo que eu quero que você fale um pouco, e também qual que foi a percepção de vocês, monitores, em relação ao uso do WhatsApp, não no desempenho acadêmico, mas na ocupação dentro da monitoria. Bom, quanto a praticamente não foi feito nada em grupo, na monitoria, as trabalhas foram todas individuais, agora, em relação ao tempo, eu tenho uma carga horária de 12 horas com monitor de contrato, então, semanal. Então, havia semanas que eu não tinha dúvidas de responder, havia semanas que eu passava a tarde tirando dúvidas de um aluno. Para mim, não tive problema. É até mais rápido do que ficar marcando um horário, às vezes, o aluno também não tem disponibilidade naquele tempo, e foi isso, basicamente, não tive nenhum problema, nenhum aluno ficou sem ser atingido. Você fez outra pergunta no final, perdão, pode, sobre... Ela, sobre a sua percepção, a percepção dos monitores sobre o uso dessa ferramenta, se melhorou a monitoria em si. Ah, sim, a gente conseguiu se comunicar muito mais rápido do que faria por e-mail, eu dava muito feedback quando eu recebia as atividades por e-mail, eu respondia direitinho, ah, você fez isso aqui, poderia ser feito dessa forma, um caminho mais rápido poderia ser feito, mas por WhatsApp era muito mais rápido e os alunos, acho que a satisfação foi maior justamente por isso. Era quase que instantâneo, né? Entendido, obrigado, Ana, você tem alguma questão? Não, sobre esse trabalho eu não criei que não, obrigada, Mário. Aqui, eu agradeço. Apareceu uma aqui, Ana. Ah, sim, então. Sobre o percentual de alunos que efetivamente participavam das atividades de monitoria em relação ao total de matriculados, Márcio, Mário, perdão. Nossa, é porque isso é muito difícil de responder porque não foi só uma atividade, foram várias e eu fiz esse percentual com base na, por exemplo, às vezes tem lá o índicezinho S, o índicezinho I, o índicezinho F. Eu creio que com 75% de satisfatório que entregaram as atividades com um ranking satisfatório, eu creio que tem sido 17. Se não me engano, a turma tinha um a princípio, vou olhar aqui rapidinho, não sei se eu dei esse idade, 57 alunos. Com as supressões, as saídas, você tem aí cerca de 20%, mais ou menos, mas isso foi só com 75% de ranking S, porque outras pessoas fizeram, algumas fizeram 50%, então fica muito difícil de entregar um valor detalhado, eu teria que... Alguma pergunta? Está certo, acho que está respondido, não é, Mauro? Obrigado, Mari. Ok, sim. Vamos passar agora para o professor Otacílio, e ele tinha relatado antes que tinha algum problema na conexão, se houver, nós podemos fazer pelo chat aqui as perguntas, ou manter a câmera desligada, ligar só o... Ele está aqui, online, parece que ele saiu, talvez tenha caído, Otacílio. Talvez por um problema na conexão, ele não conseguiu estar presente, que o trabalho dele era o uso de um simulador para práticas de redes de computadoras em um modelo de ensino remoto emergencial. que belo. Como a gente ainda tem um tempinho, pode ser que de repente ele consiga voltar. Eu só queria, Ana, fazer um comentário, a professora Márcia e a Marli, elas comentaram sobre a questão do uso do quadro, né? E uma das coisas que eu percebi também, não só como professor, mas também como estudante, é que o nosso aprendizado, ele passa por uma etapa de aprendizado motora, né? Então, quando a professora Marli colocou o quadro lá atrás dela e começou a escrever, os alunos provavelmente tentaram copiar e esse tempo entre o que a professora Marli escreve e o que o aluno, ele copia no seu caderno, no seu material, é o momento de internalizar o que a professora está passando, sabe? Então, realmente é importante o uso do quadro, né? Não só como único meio de exposição, mas para meios onde a gente consegue transformar, né? Esse conteúdo para o quadro, eu acredito que ele passa a ser importante, sim, e o aprendizado motor, ele ajuda na fixação do conhecimento, né? Porque você tem um tempo de transpor que está escrito em um meio para o outro. Quando a gente recebe o slide ou quando a gente fornece os slides, já está tudo ali escrito, a gente não consegue, não tem esse tempo de amadurecimento da ideia que o professor está passando, entendeu? Então, acho que, pode falar, professora. Concordo contigo, porque foi bem isso, né, André? Eles diziam, prof, dá tempo para nós copiar, de estar, vocês podem tirar foto, vocês podem estar nos slides. Não, nós precisamos copiar. Eu também sou nesse sentido, eu preciso escrever para eu aprendendo escrevendo, fazendo resumo, fazendo síntese, eu sou assim. A minha aprendizagem também acontece dessa maneira. E eu vi que muitos dos meus alunos tinham isso, né? Essa questão da escrita, o quanto é importante, porque é um momento de, é uma forma de aprender desse aluno, né? O copiar, e eu concordo contigo, ele vai internalizando, ele vai aprendendo, e eles faziam os exercícios também, né? Porque quando dava tempo para fazer os exercícios, tu via que eles estavam atentos. Ah, pessoal, tal, tal, o que vocês encontraram? Tu via que eles estavam realmente fazendo, não, lógico, né? Eu não posso dizer que todo mundo, né? Eu não vou ser aqui também, porque eu não tinha todas as, né? Mas assim, muitos, tu via sim que eles estavam fazendo e tinham necessidade de fazer. Por quê, André? Porque é a questão da escrita, né? Concordo, sim, que é uma forma de aprender também, não é? A maioria não é tão visual, a maioria é mais nesse sentido, né? Então, foi nesse sentido muito legal. E, além disso, são alunos da graduação, né? E que já passaram 10, 11, 12, né? Já passaram todo o ensino fundamental e todo o ensino médio usando e fazendo dessa forma. Então, não vamos esperar também ou pensar que de um dia para o outro tudo isso vai mudar, né? A gente tem outras formas, mas eles vivenciaram muito o copiar do quadro. Então, para não ficar, me parece que era algo similar à vivência que eu estava tendo até então. Quer dizer, como era a minha vida até então. Até então, eu copiava do quadro. E, de repente, não passou a mais ser copiado do quadro. Então, quando isso foi proporcionado, né? Num certo momento, isso era interessante para eles para reviver um pouco esse passado, né? que não era um passado tão distante, né? Então, isso também acho que tem que ser pensado e tem que ser compreendido que eles gostavam de fazer isso, né? E antes eu não respondi, acho que a pergunta totalmente da Ana quanto à questão do cansaço deles. Sim, Ana, acho que mais para o final do semestre, assim, se eu posso comentar, tu via mais cansaço nos alunos pelo ensino só. Tanto que no final do semestre passado, a gente começou com alguns momentos, algumas turmas, né? Quem queria voltar a uma ou outra aula, mesmo nas aulas teóricas, que nem cálculo, né? E alguns alunos vieram presencialmente. E aqueles que vieram foi justamente porque disseram, a gente estava cansado de ver só trabalhar com o computador, com o virtual. Então, acho que isso aconteceu, mas dependia muito também do aluno, da turma. Alguém comentou aqui, o máximo que eu suporto é 40 minutos na frente de uma tela, né? Isso também cansa. Então, a gente tentava fazer atividades diferenciadas para não fazer só a tela, fazer outras atividades, né? Mas concordo contigo, no passado tempo, por isso aconteceu, né? Acho que é tipo enjoar. Estão meio cansados desse ensino dessa forma, né? Eu gostaria de fazer dois comentários. Um é sobre o uso da lousa, né? Que eu, particularmente, gosto, gosto bastante e acho importantíssimo. Mas o que eu queria colocar é que os alunos de hoje, eles têm um modo de aprendizagem muito heterogêneo. Não é mais igual os estudantes da minha época que se encaixavam todos em um padrão. Para alguns, a lousa vai funcionar, para outros, o PowerPoint vai funcionar, para outros, os vídeos vão funcionar. Eu acho que nós, como professores, a gente tem que aumentar as oportunidades de aprendizado. Então, e isso, acho que o ensino remoto ali trouxe bastante. Então, tem diversas formas que a gente aprendeu de apariar, formas novas, outras formas de ensinar, e isso, eu acredito, que seja bem interessante. O outro comentário sobre o que os alunos falaram, o Gabriel, o meu sentimento como professor é o mesmo de vocês. Afinal, somos humanos. Acho que já deu tempo de eu pirar umas dez vezes dentro dessa pandemia. E isso, como um professor, com um aluno, com qualquer um, o que eu acho que nós, como universidade ou faculdade, nós estamos perdendo a oportunidade de fazer é que, no início da pandemia, teve um rompimento. E esse rompimento causou vários problemas. Hoje, a gente tem a oportunidade de fazer algo mais gradual. A gente não precisa escalar o muro de novo. A gente não precisa virar a chave. Isso é superimportante para todo mundo, para mim como professor e para o aluno. A gente não precisa, de repente, ah, volta todo mundo numa universidade. A gente nem sabe qual é o comportamento do vírus. Então, qual vai ser o comportamento? Quantos países que retornaram tudo e estão voltando à pandemia? Então, independente disso, eu acho que a gente tem que dar oportunidade para alguns alunos continuarem no modo remoto e alguns alunos continuarem vindo presencialmente. Dá para manter as duas formas durante um certo tempo. de ter. Bom, gente, então, acho que já caminhamos para a finalização. Agradeço a participação de todos vocês. Todas essas falas são muito importantes para todos nós, essa escuta, sim, é muito importante a gente ouvir os colegas e compartilhar também. Até lamento não termos tantos momentos de compartilhar e de escuta. Ah, aqui, o Norimar sugeriu uma foto Ótimo, vamos tirar Vamos ver só se o pessoal da Softaliza Consegue colocar todo mundo em grade Um xizinho aí Vou fazer um sorrisinho aí Para a gente Quem quiser ligar a câmera E aí quem quiser já tira o print também Ana, vou só pedir para o pessoal da Softaliza Colocar todo mundo Aqui Mas tem como? Porque eu acho que já está no formato de galeria Está em formato de destaque de quem está falando Não, você pode mudar Eu mudei Você clica ali em cima, não deu? Não, não deu Então, xiz Não sei se o meu foi, não Acho que o meu foi, deixa eu ver aqui Bom, gente Então foi um prazer estar com vocês Muito obrigada pela participação Agradeço aí o grande auxílio e participação aí do André e do Gabriel Também do pessoal da Softaliza E do pessoal da Softaliza E parabéns a todos pelos trabalhos apresentados Pelos trabalhos realizados e aqui apresentados Continuem Eu sou apaixonada por essa área de educação e engenharia Então para mim é um grande prazer estar aqui com vocês Então parabéns, obrigada Espero que nos encontremos em breve Obrigada André e Gabriel Se quiserem falar alguma coisa Fiquem à vontade Eu queria só agradecer mesmo A gente teve um momento muito bom De discussão entre o bloco 3 e pro 2 e pro 3 E fluiu bem a sessão Eu acho que foi produtivo para todo mundo Tanto para os alunos O Lucas estava aqui O Gabriel, que a gente sabe que é aluno Mas para nós professores também E para a plateia também acho que tem Tenha sido muito bom Gabriel Gente, obrigado Bom congresso a todos Que ainda temos mais dois dias Obrigada Tchau, tchau Até breve Tchau Tchau